Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um estudo da noite. Hoje é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos um pouco atrasados, mas vamos nos acalmar, pedir ajuda aos bons espíritos que estejam conosco nesta noite, para que nos abençoe, nos ampare na explanação que teremos em favor de transformações necessárias em nossa alma, porque é necessário que a modifiquemos, porque a modificando nós estaremos lutando, buscando a vivência do Evangelho de Jesus. Então, vamos orar, aproveitar essa música tão graciosa, né? Então, vamos pedir a Deus, que é o nosso Pai, que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos envolva com a sua misericórdia, com o seu amor, para as ideias que estaremos hoje aqui, refletindo, para bem compreendermos o Evangelho de Jesus. Que também Deus nos abençoe na nossa vida, para que encontremos a paz e a esperança. Então, estamos aqui para falar do capítulo 22, não separar o que Deus juntou. E é muito interessante esta mensagem que está em Mateus, porque lá os fariseus estão conversando com Jesus. Os fariseus, eu não sei se vocês se lembram, é aí uma seita do judaísmo, né? Que vivia além, segundo os preceitos, mas era algo muito mais exterior do que interior, né? Então, ele vai dizer a Jesus, porque ele vai tentar colocar Jesus numa situação delicada. É porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? Lembre-se que Jesus é a mansitude, Jesus é o amor, Jesus é o perdão. Mas a lei, ela tem uma outra proposta, né? A lei mosaica. Porque nós não podemos perder de vista o povo, né? Não tem deslido que quem criou o homem, desde o princípio, os fez machucar. Macho e fêmea, quer dizer, Jesus está dizendo assim para ele, olha, você está me falando isso? Mas lá nas escrituras, né? Que é onde os profetas escreveram todas as ideias do judaísmo, se fala dessa forma. Aí ele diz, por isso deixará o homem pai e mãe e a juntar-se-á com sua mulher. E serão dois uma só carne. Assim já não são dois, mas um só carne. Não separe logo o homem o que Deus a juntou. Olha essa mensagem forte de Jesus. Não separe logo o homem o que Deus a juntou. Então vamos pensar aqui. Qual é a relação baseada em Deus? Aquela que se pauta para o amor. Emmanuel vai dizer, apenas os laços de afinidade espiritual e de mútuo afeto são indissolúveis. Porque conforme a lei de Deus. Os interesses materiais são passageiros e logo desaparecem. Quer dizer, aquelas uniões que estão vinculadas ao verdadeiro amor, elas não se separam. Boa noite, Márcia, tudo bem? Elas não se desintegram. Por quê? Porque aquelas duas criaturas estão juntas. Às vezes até pode separar os corpos, a casa, mas os corações estão juntos. Essa separação não existiu. Como a gente observa que muitas vezes uma mãe não se separa do seu filho, mesmo quando ele casa. Porque o coração, o amor está junto daquele filho com a outra companheira dele, que é a nora dela. Na relação amorosa, o pai e a mãe, o marido e a mulher, se unem com os laços afetivos. Se eles são induráveis, eles não vão se cessar, nem nessa vida e nem na outra. E aí, a gente pode perguntar, mas por que Deus juntou? Porque a pessoa estará vivendo conforme a lei divina. Porque quem criou o amor é Deus. Então, se eu amo o outro, eu estou conforme a lei divina. Mas Jesus, eles que estavam falando com Jesus, vão replicar. Moisés, lembre de Moisés, né? Pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas... Não, desculpa. Pois, por que mandou Moisés dar ao homem a sua mulher carta de disquite e repudiá-la? Quer dizer, Jesus está dizendo uma coisa, né? Que o homem não pode se separar se Deus uniu. Mas havia carta de disquite, havia já a separação. Isso era permitido na lei mosaica. Aí, Jesus vai dizer, porque Moisés, pela dureza de vossos corações... Vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas, ao princípio, não foi assim. Eu, pois, vos declaro com todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa de fornicação, né? Que a pessoa o traiu, e casar com outra, comete a dutéria. E o que se casar com outro, repudiou, comete a dutéria. Então, vamos perceber que eu não posso estar com uma outra pessoa, né? De forma inconsequente. Não posso. Então, nós temos muito o que pensar em relação a essa situação. Então, vamos agora orar a Deus, pedir ao Senhor da vida que nos abençoe, nos ampare nessa noite, hoje e por todo o sempre. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.